45 mil torcedores e uma decepção do tamanho do Beira Rio. O ex-líder internacional entra em campo como terceiro colocado. O Fluminense que era vice-líder também caiu. Matemática à parte, os dois times são considerados candidatos ao título. E fizeram jus a esse favoritismo. A lesão que tirou Leandro de campo não tirou o ímpeto do Fluminense. Felipe que o diga. O Internacional de Rafael Sobbs responde. Mas havia uma pedra, ou melhor, um pé de Radamés no caminho. Fernandão ameaça de cabeça. Mas quem chuta e marca é o colombiano Renteria, aproveitando o passo de Hélder Granja. O famba não foi lá essas coisas. Melhor foi o cruzamento de Petkovic para Rodrigo Tiwi, um a um. Aliás, Petkovic por pouco não aumentou. Rafael Sobbs também. Desta vez havia o goleiro Kleber no caminho. Ter um lateral artilheiro é como ter mais um atacante. O anda para Gabriel, que marca o décimo quarto gol dele no campeonato. Fluminense, dois a um. Olha o Kleber de novo no caminho do Sobbs. Então, falta em Fernandão. 38 minutos no segundo tempo. Suspense é a perigo. Jorge Wagner bate e... Dois a dois. Empate até no discurso. São duas grandes equipes aí que com certeza vão brigar pelo título aí desse campeonato. Então, realmente hoje aqui foi um grande jogo. Foi uma grande partida, uma partida digna de duas equipes que estão aí na ponta do campeonato. Tudo bem em campo, tudo mal na arquibancada. A confusão entre polícia e torcida. Cenas de guerra no fim de um espetáculo que merecia aplausos.